Oi pessoal, eu sou a Helena Moura e acho que vocês estão me estranhando ver aqui nessa segunda-feira pra falar de celebridades, né? É que a Bia preparou um programa incrível sobre The Voice e The Voice Kids, mas ela tá sem voz. Não é hoje que vocês vão escutar a minha cantora de super amada. Fala aí, Bia, você passou o fim de semana ensaiando, né? Pra se apresentar. Eu tentei, mas deu, foi. Bom, e a TV Globo já apresentou as novidades, né? Pra essa próxima temporada, que estreia no segundo semestre. E Ivete Sangalo entra no lugar de Claudinha Leite como jurada. Como técnica. Como técnica. E Caílinhos Brown, Lulu Santos e Michele Teló continuam na bancada, assim como o apresentador Tiago Leifert. E vem uma novidade também no The Voice Kids. A Claudinha Leite vai entrar no lugar da Ivete. Mas não foi isso que eu falei? Não, o The Voice Kids. Ah, não é? Falando de The Voice Kids, que tem a estreia prevista pra janeiro de 2018, estamos ansiosas. Vai rolar também aí uma outra mudança. A dupla Simone e Simária vão substituir os sertanejos Vitor e Léo na bancada. E elas já fizeram vários testes em programas da Globo. Elas passaram por 11 programas ao longo desse ano e fizeram muito sucesso. E as irmãs, que são conhecidas como coleguinhas, passaram ao longo desse ano por mais de 10 programas da TV Globo. E elas foram testadas e viram que elas têm um super carisma e que devem dar conta do recado. Vamos aguardar pra ver, né, gente? A Simone contou pra gente que tá com o coração pulando de alegria. Mas, olha, que fofa. Muito fofa, né? É uma graça, gente. Vai ser show isso. E a Simária disse que é mais uma ótima realização na carreira. Gente, vai ser muito legal ver essas irmãs aí, né? Um janeiro só, mas eu tô ansiosa. Mas até lá a gente espera. Bia, até lá você guarda a sua voz, tá? Eu me senti honrada de estar aqui hoje, ao lado dela. Invadindo a segunda-feira, porque o meu dia é amanhã, falando de moda e beleza, tá? Mas tem mais semana que vem. Se inscrevam no nosso canal. Espero estar melhor da voz. Sim. Um beijo. Um beijo, gente. Tchau.